E aí pessoal ligado no blog PC Consoles, bom galera, voltando aqui com os vídeos de Xbox 360, hoje o meu vídeo comentado é sobre o Prototype aqui do 360, vamos lá apertar Start aqui, selecionar meu pendrive ali, e aqui no menu principal temos New Game, continuar o jogo que eu tinha, que eu já terminei na verdade, as opções e os extras. Os extras, uma coisa interessante que a gente tem o trailer do Wolfenstein, um jogo que foi lançado para a nova geração de games, que lá tem o seu primeiro Wolfenstein como o pai dos FPS, não é? Vamos lá, vamos dar continue aqui, carregar o meu save, Story Mode Complete. Bom, esse jogo que eu posso falar para vocês é um jogo muito legal, galera, eu adorei ele, principalmente porque ele é um jogo diferente. Tipo, em questão gráfica, vocês vão ver que o jogo ele não é muito surpreendente, o gráfico dele até que é um pouco simples, mas a jogabilidade, assim, a proposta de jogo é totalmente diferente da maioria dos games. Então ele se diferencia bastante, tem uma história também bem diferenciada, que de começo até me pareceu bem confuso, assim, só que depois eu, nossa, amei o jogo, nossa, demais mesmo. Aqui vocês não vão poder reparar muito, mas os gráficos cumprem seu papel, não são nada muito bonito, nem coisa e tal, mas estão aí cumprindo seu papel neste game. Aqui vocês podem ver, nossa, Marcelo, você está flutuando, está dando pulos, o que você está fazendo aí? Bom, é o seguinte, esse aqui é o personagem Alex Mercer e ele foi, sofreu uma mutação por causa de um vírus, que enquanto esse vírus mata muitas pessoas, isso acabou dando poderes para ele. Bom, mas vou vocês vão ter que descobrir isso jogando tudo. A história do game, de começo a história parece bem confusa, viu? De começo até pensei, meu, que historiezinha confusa é essa? Mas quando você vai começando a jogar, vai consumindo mais pessoas, porque você vai, tem pessoas aqui nas ruas que são marcadas com uma espécie de cérebro vermelho em cima delas, uma marcazinha d'água, você pega e aperta B assim, segura elas, essa não é o caso dessa pessoa, mas dá para consumir também. E você aperta Y, você consome ela e vê as memórias dela. Você pode fazer isso com aquelas pessoas que eu falei para vocês que estão marcadas, que elas têm alguma ligação com o surgimento, coisa e tal, com todo esse processo desse vírus aí que foi espalhado aqui por Manhattan, Nova York, que está sendo espalhado por aqui. Vocês vão entender até o final do jogo aí o porquê esse vírus surgiu, qual era a intenção quando criaram esse vírus, entre muitas outras coisas, porque o Alex Mercer não é vulnerável ao vírus, muito pelo contrário, ele se, digamos, melhorou com esse vírus, né. No começo do game você está lá com Alex Mercer numa cama do necrotério e estão começando a abrir ele, vamos dizer assim. E aí ele acorda e cai de lá e acaba descobrindo que nossa, ele está com super poderes. Então a partir daí você vai ver o porquê você teve esses poderes, o porquê que a cidade está nesse caos que está e vai tentar impedir aí algumas catástrofes, catástrofes bem grandes. Aqui ó, os comandos do jogo são bem complicados de se explicar, mas bem fáceis de se fazer. Pulando aqui com o A, apertando o RT e o A eu pego e dou essa flutuada aqui no ar. Você não tem isso de começo, obviamente, você tem que comprar lá nos upgrades depois. Você tem também ó, segurando o RT você corre na parede. Com o LT você pode mirar em alguém, deixar a mira travada em algum inimigo. Com o RB eu tenho ali algumas habilidades ali no canto e com o RB os meus poderes. Eu tenho essa mão aqui ó, olha ali as garras que massa. Tenho aqui essas aqui que são mais fortes contra tanques, contra veículos né, inimigos. Tenho essa espada aqui na minha mão, bem bem legal também. Tenho apenas esse aqui que me dá força, umas mãos bem fortes ali. Tenho essa que é uma espécie de um chicote. Tudo isso faz parte do meu corpo, isso é bem legal. E tenho aqui essa armadura também que ele muda completamente. Tenho também um escudo que eu posso usar. Quando os inimigos me atacarem aqui eu posso utilizar ele. Tenho também essa visão que eu vejo quem é infectado ou não. Já veio o Strike Team aqui atrás de mim, que é um uma elite aí do exército. eles são um pouquinho difícil de fugir, mas nem tanto também. Bom, como eu estava falando, a jogabilidade do jogo é um diferencial dele. Você tem uma jogabilidade totalmente diferente de qualquer outro jogo que você já jogou. Você tem um enredo também bem diferenciado. O personagem ele tem um certo, como é que eu posso dizer, não seria bem um carisma. Mas você vai algumas horas se importar bastante assim com o rumo que a história vai tomar. Principalmente lá no final você vai acabar descobrindo algumas coisas. Algumas pessoas vão odiar o Alex Mercer e outras eu tenho certeza que vão sentir dó dele. E eu senti bastante dó do que aconteceu com ele. Coitado, não teve tanta culpa. Mas vocês vão entender lá veranda. Eu odeio quem dá spoiler, então não vou dar spoiler aí no meu vídeo. Deixa eu atacar esse helicóptero do Strike Team aqui. Vou jogar minha mãozinha nele lá. A vida eu comprei para regenerar. Ela regenera, ó, acertei ele. Ela regenera às vezes, mas você tem que sair um pouco do meio do combate para ela regenerar. Tipo se eu ficar levando tiros, coisa e tal, ela não regenera. E ela regenera até a metade apenas. Se eu quiser mais vida, eu pego aqui alguma pessoa. Esses aqui estão infectados. Nossa! Não estão dando nem chance para mim aqui. Consumindo pessoas, como eu fiz agora ali, você melhora seu life. Bom, você pode segurar veículos aqui também, ó. Opa! Nossa, Strike Team é muito foda, galera. Vou tentar me esconder aqui e trocar. Olha aqui, apertando de pad para a esquerda, eu me transformo numa pessoa que eu consumi. Bem legal isso também. Vai ser bem útil em algumas missões que você tem que se infiltrar em alguma base, militar, coisa e tal. Aqui vocês podem ver que as pessoas estão meio que zumbis, né? Por causa desse tal vírus que vocês vão conhecer aí no jogo. E vocês vão saber porque essas pessoas estão meio que zumbis aí. Olha aí. Consegui fugir do Strike Team. Bom, no jogo você também acaba usando tanques de guerra, coisa e tal. Mas o legal da jogabilidade mesmo é você usar os poderes do Alex Mercer aqui. Olha essas garras aqui. Eu vou simplesmente acabar com algumas pessoas aqui. Olha só. Jogo sangrento pra caramba. Então quem aí não gosta muito de jogo sangrento, não recomendo a compra desse game. Bom, como eu estava falando, um jogo muito legal, galera, a duração dele. Ele me durou 9 horas de jogo, mas tem muita coisa extra pra você fazer. São coisinhas simples, mas temos aí algumas coisas extras como corridas, matar tantos inimigos em um determinado tempo. Essas coisas assim que... Esses objetivos secundários você já viu certamente em qualquer outro jogo de mapa aberto, qualquer outro jogo assim... Meio que desse estilo. Esse Strike Team é foda fugir, viu? Vou te contar. O jeito mais fácil é esse como eu fiz. Você pega e troca de identidade enquanto eles não tiverem te vendo, então eles param de te perseguir, né? Bom, acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Não tinha muita coisa mesmo, como eu já terminei o jogo. É um jogo que eu recomendo, galera. Eu adorei, pra mim, eu dou uma nota 8. Estou ansiosíssimo pelo Prototype 2, que já foi confirmado aí pela Activision e a Radical Entertainment. Então, estou aí no aguardão mesmo do Prototype 2. Até porque o final do primeiro deixa aí bem aberto pra uma continuação mesmo. É isso aí, galera. Jogo recomendadíssimo se você não liga muito pra gráficos e quer um jogo bem diferenciado. É isso aí, galera. Não esqueçam de avaliar e comentar aí no YouTube e também na PC Consoles. E se você não acessa, acesse aí, galera. PCconsoles.blogspot.com Um abração a todos e até a próxima, galera. Fui! 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 Fui!